Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui, gente, toda caráter, né? Pra se cobrar, curtir aí essas festas que vão ter agora Julina, Julina, Agostina Porque algumas regiões do nosso Brasil se estende um pouco mais, né? Então, gente, a minha make de hoje foi inspirada, assim, nos tons, né? Uns tons quentes que são usados agora E eu já aproveitei, né? Dei uma olhada, assim, dei uma pesquisada e vi E a gente não podia deixar de fazer uma coisa assim igual a fogueira Inspirei da fogueira das festas meninas, tá vendo? No trabalho, coloquei muito dourado, um pouco de laranja, um pouco de vermelho, roxo Ih, gente, extravazei mesmo Isso pra mostrar que a gente tem que aproveitar nessa época do ano, né? Nessas festas que a gente... É o único momento que a gente pode usar cores, assim, né? Porque ninguém merece a gente sair, assim, numa festa no dia a dia Só nesses momentos mesmo, né, gente? E, assim, a gente tá em época de Copa Vocês vão ver que a minha unha tá aqui, ó Com a bandeira do Brasil, tá? Eu aqui fiz Super fácil de fazer E junto com esta make maravilhosa, tá? Aqui eu fiz uma trancinha de cada lado Se vocês não quiserem as pintinhas, vocês usam a rica Seis minutinhos Tá? Tá aí! Então, se vocês quiserem ver como é que eu fiz essa make aqui de fogueira Vem assistir o vídeo de todo a caráter, né? Pra curtir aí junho, julho Ainda não acabou, né? A gente vai poder curtir muito ainda as festas meninas E algumas regiões do Brasil se estende até agosto Então, até lá, a gente vai ter bastante make pra fazer, né? De festas meninas Então, gente Como vocês já sabem Eu sempre uso pra... Eu vou começar pela sobrancelha Tá? Aqui, ó Não sei se vocês conseguem visualizar É... Eu vou usar um pincel chanfrado Tá? Que é o que eu sempre uso É... E... Não sei se vocês estão acostumadas a ver Eu sempre tô usando essa paleta Da Ultra Color Tá? Essa paletinha aqui E eu vou sempre nessa cor aqui, marrom Essa... Essa cor... Essa corzinha aqui Que eu vou usar aqui, ó Pra curtir a sobrancelha Não precisa ser... É mais pra completar as falhas A sobrancelha precisa usar um tom de pote Tá? Já dei uma corrigida Na minha sobrancelha Tá bom? E agora Eu vou usar Eu vou começar De baixo Da sobrancelha Pra baixo, tá? Vou explicar por quê E agora eu vou usar esse lápis aqui Que é o... Da quem disse Berenice É o lápis de ouro Bem beijete E eu vou usar exatamente Aqui, ó Na embaixo da minha sobrancelha Essa parte de baixo Exatamente Com o dedo mesmo Eu vou... É... Espalhar Tá aí, espalhadinho Hoje eu vou usar a paleta Da Naked Da Urban Decay Essa paleta é maravilhosa E aí eu vou usar Pra iluminar Aqui debaixo da minha sobrancelha Esta cor aqui, ó Que é a... Que é a... Que é a... Que é esta... Cozinha Aqui, ó E vou pegar um pincelzinho Normal Aqui E vou aplicar aqui, ó Baixo da minha sobrancelha E hoje, pra esfumar, pra fazer esse esfumado aqui do marromzinho, tá vendo? Eu vou usar essa cor aqui, que é a Sombra Marrone 204, da quem disse Berenice. Eu acho ela linda, tá? Ela é ótima pra fazer uma base nos nossos olhos, tá? E eu vou usar exatamente esse pincel aqui, de esfumar. E vou vir exatamente aqui nessa parte. E aí você pode esfumar com o movimento circular, que vai bem, tá? E aí você já tem exatamente esse esfumado. E agora, gente, eu vou usar a paleta 180 cores, eu vou usar exatamente esta paleta aqui, tá? Primeira cor, mas antes, gente, antes de que sejam cores vibrantes e pra fixar bem, o que a gente tem que usar, é um primer com fixador de sombras, tá? Deixa eu só ver a última fixação de sombras. O meu da Dylons mesmo, vocês estão acostumados a usar, que é pra sombra e glitter. Eu vou usar um pouquinho aqui no dedo mesmo. Eu venho aqui, ó. Faço aonde a gente vai usar o sombra. Nessa parte aqui, que é o primeiro. Não, não, não. Exatamente isso. Então, vamos às cores. Eu vou começar usando esta cor aqui, ó. Esse douradinho aqui, ó. Tá? É aqui, tá? Depois dessa cor, eu vou vim nesse laranjinha. Nesse laranjinha aqui. E vou, gente, sempre dando batidinhas, tá? Não esfrega. E o que contém, o que tem, essa das sombras, pode meio que ir. Eu vou dar uma cativadinha, então eu não vou esfregar. Aí a gente transfere o que vai esconder esse laranjinha. Aí já tem uma lá espumada aqui. Tá? Depois de feito isso, eu vou vim aqui, ó. Nesta cor aqui, ó. Que é o vermelho. Vermelhinho aqui, ó. Que é bem vermelho. E vou dando continuidade aqui, ó. E aí eu faço ali, vou pôr. E eu vou pra esfriando. Colar, né? E aí eu faço essa churinha, tá? Agora, gente, eu vou vir nesse tom aqui, é um roxinho, tá? E eu vou pegar esse churinho de topo reto. Eu vou pegar o cartão, o adesivo, o café a pé, o cartãozinho, assim, esse de papel mesmo. E eu vou vir aqui nesse tom roxinho que eu falei pra vocês. Vou pegar esse papel aqui que eu vou marcar. Essa ali é a outra coisa que eu vou fazer. Então, gente, veio me trazendo, assim, ó. E aí eu vou fazer exatamente o meu churinho, assim, né? Vou puxar um pouquinho aqui, ó. E aí eu vou fazer essa sombra. Pra cá onde tá o meu vermelhinho. Meu bordo. Vai ficar essa marcação aqui. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai esfumar. Vou pegar esse pincel de esfumar aqui, da quem disse, berenice mesmo. E vou, gente, começar a esfumar aqui, ó. Trazendo. Trazendo até aqui mesmo. Eu acho esse lilás maravilhoso. Ele é lindo. Um pouquinho do pincel de esfumar aqui, ó. Sobrou um pouco do laranja no pincel. A gente vai vir pegar na metade pra cá. Misturar com esse roxinho aqui, ó. A gente vai fazer com esse esfumado. Trazendo pra cá. Cochando junto com esse roxo. Tá? Pra misturar um pouco do roxinho com o marrom e um pouco de laranja. E aí, pra assim, degradê. Depois a gente vai reaplicar essas cores. Só um pouquinho mesmo, tá vendo? Esse laranja, esse vermelho. Laranjinha. A gente vai vir aqui assim. Depois a gente pega o vermelhinho de novo. E aí, vamos usar aqui. Acho que já tem um roxinho. E aí, vamos usar aqui. Tem um roxinho de líquido aqui. Tá? E aí, já está pronto. O nosso vermelhinho de água. Eu vou vir, gente, com o lápis preto. Vou estar usando esse daqui. Que é o Fine Point. Tá? Eu estou adorando ele. Ele é muito bom. Vou usar na linha d'água. E aí, já está pronto. Vou retocar de novo. Esse meu... Essas minhas cores na parte de baixo aqui. Que eu usei um pouco do laranja. Um pouquinho. Um pouco do laranja. Isso, gente. Exatamente isso. Tá? Eu vou passar agora... Um pouquinho de cola. Essa minha cola aqui é a 16 horas. É a Jet Black. Tá? Vou passar aqui nos cílios. Gente, eu comprei um dos cílios. É da Lacrylan. É um estudo que vem com umas pedrinhas. Só que eu estou... Eu tirei as pedrinhas, né? E aí... Só estou usando os cílios mesmo. Assim, normal. Mas quem quiser usar com as pedrinhas. Porque esse que vem com a pedrinha é super baratinho. Tá? E aí, gente. Enquanto a cola está se colocando aqui... Eu vou finalizar aqui com vocês... O rosto. Tá? É... Eu vou usar... Eu fiz um pouco de contorno. Vou pegar aqui. Isso, eu vejo. Eu fiz um jeito, ó. Um pouco de contorno aqui. Pra blush. Eu vou usar este aqui que eu... Daquem que se berenice. É o rosinha. Tá? Eu já peguei aqui. Um ótimo assim. A gente fez aquele... Aquele sorrisinho de amiga falsa. Aplica o blush. Exatamente assim. Vem. Antes de mais nada... O corretivo. Gente, hoje eu tô... Quem disse berenice total. Tá? Esse aqui é o corretivo. Essa cor é o N128. Vou usar um pouquinho aqui. Antes de isolar o iluminador. E eu passei aqui. A gente vai usar o iluminador. Venho com o iluminador. Que vocês já sabem qual é o meu iluminador. Que é esse aqui da Vult. Ele é maravilhoso. E vem o iluminador. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o símbolo. 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 E aí... Tá ele. Os símbolos postiços. Que eu já coloquei. Tá? E aí... Está pronta a nossa make de fecha de menina. Você está pronta? Ah! Pronta não, gente. Faltou o batom. Batom. Que eu estou usando. Adivinha onde é também? Quem disse bem? Esse batom. É o... Mate veludo. Vermelhou. Ele é lindo. Simplesmente lindo esse batom. Passar mais um pouquinho. Lindo. Gente, quem não tem batom mate veludo, qualquer tipo de batom mate, você pode estar usando um batom mate qualquer, batom mate qualquer não, batom vermelho, qualquer um que você tiver na sua casa. E aí você vem com pó compacto e passa por cima, pó translúcido. E o que acontece? O seu batom vai ficar opaco, entendeu? Vai deixar de ser cremoso pra ser opaco. E é isso, gente. Exatamente essa maquiagem que eu ia fazer pra vocês. Outra coisa que eu vou fazer agora, que a maioria das pessoas gostam, aqui no Rio a gente usa bastante, que são as pintinhas. E aí vamos pintar o rosto. Vou fazer assim, bem a torna. E é isso. E é isso. Estamos prontas com as nossas pintinhas, para a festa junina. né, vou finalizar aqui agora o cabelo com vocês que eu fiz exatamente uma trancinha gente, super fácil de fazer ó, vem aqui as minhas tranças joga as suas tranças rapidinho e aí exatamente eu venho com a fitinha vou amarrar acho que é a minha trança meio que o sabor aqui, peraí deixa eu dar uma apertadinha porque o cabelo fica meio cortado e aí eu não posso prender ela embaixo prender ela aqui um pouquinho mais em cima tem problema e a gente frete aqui e fica com as trancinhas assim então gente finalizada, tá, a nossa make aqui de festa junina espero que vocês curtam bastante aí a festa junina, tá como com moderação, porque essa época do ano ninguém merece, né gente, a gente come horrores ai, é muita coisa também canjica é, caldo verde é, caldo de pim é muita coisa complicado de você fugir, né mas espero que vocês se divirtam bastante que vocês curtam e façam essa make, gente porque é a única época do ano que a gente tem que aproveitar para extravasar nas cores tá bom muito obrigada pela presença de vocês se inscrevam no meu canal, tá curtam lá a minha fanpage, tá dê um joinha lá pra mim e se tiver algum comentário comentem aqui também no meu canal, tá bom gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no YouTube sempre e até o próximo vídeo tchau